Fala aí meus queridos, tudo certo? Aqui é o João, começando mais aquele vlog da hora, mano, pra vocês. Então já bora deixar aquele like, se inscreve no canal, porque aqui, mano, tem vlog todos os dias. Logo, logo, mano, vai ter uma novidade muito grande aqui, então eu quero ver vocês acompanhando. Enquanto isso, mano, a gente vai gravar aqueles vlogs meio raiz e vai ter um negócio mais raiz, mais da hora ainda, mano, que eu tô muito empolgado. Foi por isso que eu voltei a gravar vlog, depois eu vou até explicar mais um pouco sobre essas coisas, mas eu não quero ficar falando isso agora nesse vídeo. Vocês estão vendo aí pelo título, que hoje eu vou falar um pouco do meu setup, mano. E aí vocês se perguntam, que eu conheço, o que é setup? Setup é mais ou menos as configurações, o meu local aonde eu fico de gravação, enfim. Bom, vou tentar explicar da melhor forma, vou tentar mostrar da melhor forma. Eu já vou começar levantando aqui, ó, mostrando pra vocês. Esse aqui é meu espaço de gravação, tá? Eu vou continuar aqui, porque a iluminação tá um pouco melhor. Mas esse daqui é o menor quarto da casa, tem o quarto da Laura, que é maior. Eu não vou mostrar nada nesse vídeo do quarto da Laura, porque eu acho que ela vai fazer um vídeo mostrando o setup dela, então vocês têm que se inscrever no canal dela. É Laura Craft, então cola lá, já fala que veio pelo João, que ela vai fazer um vlog mostrando o setup dela lá no canal dela. Então pra não dar nenhum spoiler, vocês vão ter que lá assistir, fechou? Bom, mas vamos lá. Bora, compadre! Mano, eu sei que tem muita gente que pergunta como que é o setup, pergunta o que eu tenho. Eu vou tentar deixar a descrição de tudo. Se eu não conseguir colocar, o editor vai colocar aqui escrito o nome das coisas. E vamos lá, mano, vamos começar primeiro. É muita coisa pra apontar que eu não sei nem por onde começar. Esse setup, meu, gente, eu vou falar pra vocês. É um setup caro. Eu acho que mais ou menos as configurações que eu tenho aqui, o que eu devo ter, deve girar em torno de 60 mil reais. Não sei, tem muita coisa aqui. Mas eu não tô falando isso que é pra me mostrar ou pra... Não, é pra mostrar que também você consegue. E foi um setup que eu fui montando ao longo do tempo. Vamos lá que eu vou mostrar um pouco pra vocês e explicar melhor. Bom, primeiro eu vou começar pelas coisas que não fazem tanto parte do setup, que é mais porque eu preciso deixar aqui. Isso começa por essa impressora. A impressora aqui tem as tintas aqui do lado. O modelo dela, eu nem sei que modelo que é, mas deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Esse aqui é o modelo dela. Eu comprei porque a Laura faz os trabalhos, as coisas dela, pro facul. A gente nunca comprou mais tinta e, mano, ela tá aguentando bem. Aqui tem uma luminária da Laura que tava estragada. Esse aqui é um saco meu que tem alguns protetores de lente. Esse aqui foi um presente que o meu editor mandou, que é o Itachi. Obrigado, viu, Desirio? E aqui na gaveta, tipo, tem algumas coisas. Eu não vou abrir porque essa gaveta quebrou aqui, então eu não vou mexer. Mas tem fone, tem algumas coisas reserva aqui, tem notebook. Ali embaixo tem os documentos meus. Enfim, aqui é mais ou menos pra guardar as coisas. Essa cômoda eu já tenho faz um tempo. Eu comprei ela quando eu não tinha guarda-roupa. E hoje em dia ela serve pra guardar algumas coisas. Eu gosto bastante dela. Ela é bem boa. A única coisa que não é legal nela é que você não pode colocar muito peso. E essas corridistas aqui não entram. Aqui tem esses dois negócios de organizar que tem cabo, porque, mano, eu tenho muito cabo de muita coisa. Às vezes você compra um produto e não usa o cabo, então o cabo ficou guardado. Isso daqui, rapaziada, é como se fosse o meu receptor de sinal das minhas luzes da Philips, que mudam de cor, que a Laura tá usando. Então tem que ficar aqui porque tem que conectar com o moldem. Esse moldem aqui é o moldem meu, é o moldem da Asus. Esse moldem é muito bom, eu comprei ele porque, mano, não tava tancando o moldem da internet numa outra casa que eu tinha. E eu comprei aquele ali, esse aqui é da operadora. E esse aqui é o meu. O sinal dele é bom, ele é muito bom, mano. Ele é bom pra 4... Ele aguenta 4 PC fazendo live. E não dropa, mano. Muito bom. Aqui temos um chroma key que vocês já estão careca de saber. É um chroma key portátil, mas eu vou mostrar pra vocês. Você puxa ele aqui, ó. Ele vira essa tela verde. E o fundo verde, ele é legal porque ele pode... Por exemplo, se o editor agora quiser colocar qualquer coisa aqui no fundo, ele consegue. Então, é pra isso que serve o chroma key. Eu usava quando eu não tinha cenário no fundo, eu queria tampar alguma coisa. Então eu usava o chroma key porque eu deixava meio que invisível. Mas agora, como eu não tô usando, eu tenho cenário, eu deixei ele meio que de canto. Aqui temos a parte mais importante do meu setup, que é o meu ventilador. Ele é um ar no Ultra Silence Force. Porque, infelizmente, eu não tenho ar. Mas eu não tenho ar porque, basicamente, eu tinha um ar. Esse ar quebrou. Aí eu falei assim, cara, eu vou colocar no quarto da Laura. Porque ela vai reclamar muito mais do calor do que eu reclamo. Então eu coloquei no quarto dela e coloquei em dormir. Porque, mano, eu prefiro ficar aqui no quarto com calor do que dormir com calor. Então eu coloquei lá no quarto, só que eu já providenciei um ar. Porque, mano, não tá dando, velho. Prejudica muito na hora de trabalhar. Ainda mais como a gente tem os cachorros e o meu quarto... E quando eu e a Laura tá gravando, a gente tá gravando junto. Não dá pra deixar a minha porta aberta e a porta do quarto dela aberta. Então eu tenho que fechar um dos dois quartos. Geralmente fecha o meu e fica muito abafado. Eu não posso abrir a janela, porque senão a vizinha, se eu falar alta, ela chama a polícia. Então, meio que, né, eu fico muito... Mano, fica muito abafado o meu quarto. E aquele bichinho ali, ó, é o que salva a minha vida. Aqui tem alguns tripés. Esse tripé que eu comprei é mais pra tripé mesmo. Aquele, no fundo azul, é o melhor tripé que eu já usei. Esses dois tripés aqui... Esse aqui foi o primeiro tripé que eu comprei com o meu dinheiro do YouTube. E aquele ali meio que tava estragado. A pessoa ia jogar fora, eu peguei ele pra mim. Esse tripé aqui é um tripé girafa. Por que ele é tão grande assim? Porque ele meio que fica em cima aqui. O editor vai tentar procurar uma imagem. E ele dá pra gravar as visões aéreas, que é o que eu usava quando eu fazia os vídeos de culinária. Inclusive, os vídeos de culinária vão voltar. Então, já comenta aí se vocês querem que volte, fechou? Aqui tá as minhas duas... Oi! Opa! Aqui tá as minhas duas novas... Os meus novos showdots que chegaram, né? Que é a minha placa do João Craft. E aqui a placa do Joãozinho, né? Que é esse canal onde a gente chegou a marca de 100 mil. Aqui o meu canal João, onde a gente chegou a um milhão. Mano, isso daqui pra mim... Mano, é tudo na vida, tá ligado? Mano, essas placas aqui, mano, que eu nunca vou jogar fora. Nunca vou jogar fora esse quadro do Heisenberg e do Deadpool. Primeira coisa que eu consegui comprar pro meu cenário. Aqui tem o meu pinguinzinho, que eu gosto de deixar ele aqui. Aqui tem o meu outro amiguinho, mano. O Alberto. Quem lembra aí dos nossos ratinhos, mano? Infelizmente, o Black, o nosso outro ratinho, ele faleceu. E sobrou só o Beto. E daí eu comprei uns brinquedinhos ali pra ele. Comprei uma casinha, mas ele não fica na casinha. Prefiro ficar aqui no tour. E é isso daí. O Betinho tá ali brincando. Eu deixo ele aqui porque ele me faz companhia. A gente fica junto. E pelo menos eu, de vez em quando, pego ele. Eu só não pego ele agora, rapaziada, porque ele tá ali no tubo. Eu não vou tirar ele, senão eu pegava ele. Bom, esse daqui eu comprei na época que eu não tinha criado do lado da cama. Então eu comprei só esse mesmo aqui, simplesão mesmo. Isso daqui ficava no meu banheiro. Como eu não tinha armário embaixo do banheiro, eu comprei isso daqui. Então eu trouxe tudo pra cá. Porque aqui, tipo assim, tem chave. Inclusive aqui tem um negócio pra ajudar a gravar com o celular. Então tipo assim, tem fita. Tem um monte de coisa aqui que eu não vou ficar entrando em detalhes. Aqui tem um quadro Pizza Best in Town, né? Que eu acho que é o melhor da torre. Acho que é isso. Aqui tem uma placa da plataforma 934 do Harry Potter. Quem sabe, sabe que eu sou muito fã do Harry Potter. Gosto pra caramba. Aqui a gente tem um Funko do Omega, do Fortnite, do Rex, do Corvo. Também do Fortnite. E aqui temos o do Bicoito, que até caiu o Bicoitinho aqui. Temos aqui um chaveiro do Spider-Man, que faz barulho. Agora você já pode parar com isso. Temos aqui um chaveirinho do Fortnite, que eu usava ele em uma chave. E até por isso meio que ele tá assim, mas hoje em dia eu não uso mais. Esse daqui é um Sullivan, que eu trouxe pra Laura de presente. Eu comprei ele lá na Disney. Aqui tem uma girafa, que a Laura me deu de presente. Aqui uma coruja que eu dei pra Laura. Aqui é a minha skin do Minecraft, mano. Muito legal. Tem até um pingentinho meu aqui, João. É a representação fiel da minha skin do Minecraft, galera. Muito da hora. Aqui tem um BB-8 de Lego, que eu montei. Tem mais algumas coisas do Minecraft. Aqui tem um Gaston. Aqui tem uns Magma Cube. Outro Gaston. Uma abóbora. Outra abóbora. Aqui temos esse Homem-Aranha, que eu não sei qual que é, mano. Eu não assisti Aranha Versa até hoje. Eu vou assistir, eu prometo, pra vocês. Ali tem um outro Homem-Aranha, que eu gosto bastante. Aqui temos uma cerveja Duff, que é o meu cofre. Tá pesadinho, tem coisa. Tô juntando meu dinheirinho. Ali temos um Pikachu, com uma fantasia de Charizard. Aqui a caixa do meu processador, o Enosco, eu acho bem bonito. Aqui temos a caixa da minha placa de vídeo. E ali, da minha placa-mãe, que eu troquei. E esse aqui, mano, é o Mario do Paraguai. Por que eu falo que é o Mario do Paraguai? Olha aqui a qualidade do bigode, mano. Parece que o cara meio que pintou por cima, sei lá. Foi muito barato esse Mario, então tá aqui. Acho que é um dos que eu menos gosto, mas vai fazer parte. Aqui tem uma luminária, que troca de cor. Só que como já tem esse LED aqui atrás, eu nem mexo tanto. E o Itatio eu deixei aqui, porque ele dá uma coisa legal na webcam. Preciso colocar mais alguns bichinhos aqui. E daí, como essa parte não aparece tanto, eu meio que deixo ela mais escondida, tá? E antes de tudo, eu sei que muita gente vai perguntar sobre isso daqui, mano. O que que é isso daqui, mano? Isso daqui é a coisa mais bizarra que tem. Porque isso é o controle do meu LED. Mano, melhor controle que já tive. Eu não vou mudar, porque eu gosto bastante dessa luz. Mas, tipo assim, ó. Dá pra mudar aqui, ó. Tá vendo? Tudo por esse controlinho. Dá pra mudar a velocidade. Mano, ele tem muita função. Cara, é muito da hora esse controle. E foi o melhor LED que eu já tive. Ai, já quebra, já fica. Não, meu Deus. Bom, e como eu passo várias horas no computador, né? Eu tive que investir. Pesado. Essa é a minha primeira cadeira que eu comprei. Não é à toa que ela tá toda assim. Mano, muito boa essa cadeira. É... Eu tô usando mais ela, porque eu tô com muita dó de usar a da Pichal. A Pichal mandou essa cadeira pra mim. É excelente. Eu gosto mais dessa do que essa. Só que, mano, tá muito nova. E eu sou aquela pessoa que gosta de usar uma coisa até estragar e depois eu troco. Então, tem outra cadeira da Pichal que fica aqui. Eu meio que revezo. Um dia eu uso uma, um dia eu uso a outra. Mas eu quero usar essa daqui até estragar, que eu sinto que talvez o fim dela tá próximo. Bom, essa daqui é a visão que eu tenho. Porque o que interessa mais, o que vocês querem saber, tá aqui. Então, essa é a visão que eu tenho. Eu quero comprar uma câmera de novo. Porque, como eu não tava gravando muito vlog, eu acabei passando a minha câmera. Eu uso aquela ali pra facecam, mas já já eu vou explicar pra vocês. E, bom, essa daqui é a visão que eu tenho. Eu coloquei nessa, assim, mais, como eu posso dizer, mais aberto pra vocês enxergarem melhor. E, bom, mano, essa daqui é uma mesa, tá aqui. Eu mandei fazer essa mesa. Essa mesa aqui, ela tem dois metros, com uma altura legal pra mim, tá, ó. É, meu joelho fica aqui três dedos. Eu tenho um metro e oitenta e três de altura. E essa aqui é o, é o meu setup. Isso daqui é o que eu vejo, é aqui onde eu fico. E eu sei que vocês vão se perguntar por que que tem um boar aqui. Mano, esse boar aqui tá faz tempo, tempo, tempo. Deixa eu ver se tem até a data de fabricação dele. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Quer ver, ó. Fabricação 2018, validade 5 de 2020. Mano, tanto tempo que isso aqui tá, a gente não usa. Fica aqui. De vez em quando a gente borrifa isso daí, mas enfim. Aqui tem uma caixinha da Microlab. É uma caixinha simples. Não manjo muito de caixinha de som. Mas é uma caixinha simples que eu comprei pra eu poder escutar a música, mas como atrapada, só ligar quando a Lala tá aqui. E eu não fico ouvindo muita música na caixinha de som. Então ela só fica aí de making de enfeitos, vamos dizer assim. Eu nem uso. Aqui tem um multiport USB, que eu uso pra carregar meu iPhone. Às vezes eu uso pra carregar câmera, carregar algumas coisas. Enfim. Aqui tem o meu headset que eu ganhei da Pichal, que é o P651. Ele fica trocando de cor. Mano, muito bom. Não é porque eu sou patrocinado pela Pichal. Eu falo isso pra todos os meus amigos. Mano, se eu falo que o negócio é bom, é bom. Pode confiar. Esse fone é muito bom pelo preço. Confiram os produtos da Pichal, tá? Eu vou deixar o link aí pra vocês. E, mano, muito bons os produtos da Pichal. Eu troquei o headset que eu tinha por isso, porque eu achei bem melhor. Aqui temos um suporte da Razer de headset. Ele só não tá acendendo a luz agora, porque eu coloquei pra reagir quando toca uma música. Então, por exemplo, deixa eu colocar um áudio aqui no computador. Vou colocar um áudio pra vocês ouvirem, ó. Daí vai mexer, ó. Olha lá, tá vendo? O teclado, ele sobe conforme o áudio que tá no computador. Então, ali tem o headset. Aqui tem o suporte. Aqui do lado tem o meu microfone, que eu sei que muita gente pergunta. E essa é a parte mais importante quando você vai investir em gravação, tá? O seu áudio. O pessoal quer ouvir você com áudio bom. Então, mano, não tô falando pra você começar com esse, porque esse microfone já, eu acho que já é o top. Eu sei que tem um outro que eu talvez poderia trocar, comprar, mas... Cara, eu tenho esse aqui. Foi caro. Foi uns 7 mil reais esse microfone. Então, pra mim, tá perfeito. Ele usa essa entrada aqui, porque... XLR. É... E, cara, ele é segurado, né? Ele é apoiado por esse tripé, que é o melhor tripé que eu já usei em toda a minha vida. Se alguém soubesse que tem no Brasil, mano, fala que eu quero comprar, que é um Rode PS A1. É... Esse tripé é muito bom. Muito bom mesmo. E, bom, continuando aqui, né? É... Aqui temos um mouse bang. Mouse boom da Razer, que ele serve só pra segurar o fio, que o fio não ficar batendo. Aqui temos um final mouse, mano. Tipo assim, ele tá meio sujo, porque tava fazendo muito calor, eu tava suando bastante. Ele não suja tanto. Eu tento limpar ele, mas ele é um mouse muito bom. Eu gostei. Talvez ele poderia ser um pouco maior. Mas eu gostei do tamanho dele. Gostei. Só quando eu fico muito tenso jogando, ele machuca um pouco. Porque acho que ele é pequeno. Minha mão é muito grande, ó. Vocês podem ver que eu praticamente engulo o mouse. Mas, mano, muito bom esse mouse. É... A... A Pichau lançou um deles, né? Agora, recentemente. Que é do mesmo estilo. Mano, eu recomendo muito. E aqui tem um teclado meu, que inclusive, tô precisando limpar. Eu pedi umas cake apps também, que tá vindo lá do Japão. Mas, cara, muita gente me pergunta qual que é o meu teclado. E, ó... É aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês. Black Window. Chroma. Tornet Indie Stealth. Ele é bem silencioso, né? É um teclado mecânico, ó. Só que, pra ele ficar mais silencioso, eu coloquei uma borrachinha aqui dentro dele, ó. Tô mostrando aqui pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma borrachinha ali. Que daí faz com que o teclado não faça tanto barulho. Fechou? Bom, como eu disse. Eu não sei se eu expliquei direito, mas essa daqui é uma mesa. Que eu mandei fazer. Troquei essa mesa por um volante que eu tinha. Ah, não valeu a pena. Cara, aquele volante só tava ocupando espaço aqui. Eles me fizeram essa mesa de dois metros. Esse armário aqui. E mais um desconto em umas outras coisas lá que eu fiz pra casa. Ela tem essas entradinhas aqui pra entrar os cabos. Ainda não é a mesa perfeita, mas como ainda não tô na minha casa, não vou planejar. Então, eu não vou mexer muito mais sobre isso. Aqui temos um água, né? Que é o meu monitor. Ele é 240 Hz. Muito bom. Muito boa aquisição. Meu monitor tinha queimado. Então, eu peguei esse daqui. Aqui temos o meu Stream Deck, né? Que muita gente, às vezes, não entende o que é o Stream Deck. Mas, ó. Por exemplo. Se eu apertar aqui, ele vai abrir o OBS. Tá vendo? Abriu o OBS ali. Aqui, eu apago a luz. Tá vendo? Tô apertando lá. Ele tá apagando a luz. Então, ele é uma coisa que me ajuda bastante. Como eu comprei lá nos Estados Unidos, mano, pra mim, valeu muito a pena. Muito bom isso daqui. Então, eu super recomendo. Ali, temos a minha placa de áudio. Minha caixa de áudio. Eu não sei se... Acho que é placa de áudio. Onde converte, né? O meu microfone aqui. Vocês podem ver que tá quando eu falo, ele capta ali. Em entrada pro... Converte pro computador. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, editor, procura um negócio azul. Chama... Acho que Cloud CL1. Negócio azul. Esse negócio, eu uso pra amplificar o sinal do microfone. Porque o microfone é muito baixo. Então, eu jogo ali. Enfim, quando eu ouvi sobre esse microfone, eu sabia que tinha que comprar esse negócio. Eu comprei. Nem sei se funciona assim. E aqui tá o meu mousepad. Que a Laura me deu. Inclusive, já tô precisando dar uma limpada. E aqui, por último, assim, não muito menos importante. Tem essa luz, né? Que é uma luz da Elgar. Eu tinha duas. Como eu passei pra Laura. Como eu acho que só uma é o suficiente. Tá aqui. Bom, essa daqui também é minha câmera de gravação. Minha câmera de Facecam. Vocês podem ver. Aqui, ó. Fica a minha Facecam. E ela é uma Sony Alpha A6500, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E a lente dela, quem tem curiosidade, ó. É essa daqui. Eu comprei essa de uma recomendação. Não sei se ela é a melhor, mas... Enfim, talvez. Quem sabe, eu tenho um tempo que eu troco. Deixa eu desligar aqui, né? Porque ela fica ligada na bateria. É direto. Porque senão ela descarrega muito fácil. E aqui ela vai direto numa placa de captura. Uma placa... É uma Elgata HD 60S. Ela é S porque é pra transmitir em tempo real. Senão... Então, olha, tem muita coisa minha que tá escondida aqui atrás. Grudada. Então, não tem como eu mostrar pra vocês. Isso daqui é um adaptador, né? Que eu uso de um cabo HDMI. Pra poder conectar na placa. E por último, aqui temos o meu gabinete. Que é o Infinity, tá? Ele tem essas luzes daqui. Esses modos. Só que eu acabo não usando. Sei lá. Quem sabe onde eu não volto a usar. E aqui fica o meu computador, né? Que recentemente eu dei um upgradezinho nele. Atualmente as configurações do meu computador é... Uma placa de vídeo RTX 2070. Eu sei que saiu a 3080 ou 3000, não sei. Agora eu fiquei confuso. Mas tá o olho da cara. Então a minha 2070 já tanca muito bem. Eu tenho um i9, 9700K. Eu tenho 32GB de RAM da TeamGrope, da Pichão. Muito boa memória. De 3000MHz. Eu tenho 2TB de SSD, 2TB de HD. Eu tenho uma fonte de 650 da Corsair. A placa-mãe eu não vou lembrar o nome exatamente. Mas ela é essa daqui, ó. Uma Z390HD, tá? Ao viver a cores. Pra não deixar vocês em branco. Eu acho que é isso. Tem um watercooler ali pro sangue da PCS. É isso, gente. Esse é o meu setup. Mostrei muito detalhado. Mostrei tudo. Não esqueci. É... De basicamente nada. Ah! Tem o meu massajador de pé aqui, que eu deixei aqui. Bom, rapaziada. Mas é isso. Vídeozão top do setup. Mano, mostrou o meu setup pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mano, amanhã também tem um vídeo top preparado pra vocês. Muita coisa legal. Tô animadão. Agora, inclusive, é uma hora da manhã. Não sei se tá pegando aí. Mas amanhã vai ter vídeo pra vocês. Hoje, né? Eu só vou o papo editor agora e vou dormir. Mas, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do setup. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. E deixa o like. Ah! E manda foto do seu setup lá no meu Instagram. Que eu quero ver como é o setup de vocês. Fechou? Tamo junto, rapaziadinha. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos. Tchau. 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 Tchau.